Quem vê? Aquele que entende. Quem entende? Aquele que sabe. Quem sabe? Aquele que estuda. Quem estuda? Aquele que quer se transformar. Transformar-se em que? Em uma pessoa segura. Segura de que? De que é ela quem conduz. Conduz o que? Suas ideias. Ideias do que? Do que é certo ou errado. O que é certo ou errado, só sabe aquele que vê. Por Jack Lima.